Na selva da Prenha, tropa do urso 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 Americano é o corte do jato Alinhado, disfarçado na rio Locke nasce contra jade cheiroso Os pitbull na babu da favela Onde nós fica, nós é o assunto Os que deixam esgalicar com tesão E os alemão da alta fica puto Os que deixam esgalicar com tesão E os alemão da alta fica puto Esqueça tudo Esqueça tudo Quem domina zona norte É a quadrilha do urso Esqueça tudo Esqueça tudo Quem domina zona norte É a quadrilha do urso Desce rebola, tropa do urso Desce rebola, tropa do urso Desce rebola, tropa do urso Desce e rebota todo o urso Na selva da préia, roupa do urso Na selva da préia, roupa do urso Na selva da préia, roupa do urso Ele tá bericando o corte do jato Alinhado, disfarçado na rua No arco e na 5, trajado e cheiroso Os pitbulls na brabo da favela Onde nós fica, nós é o assunto Trausar e banca, tropa, para tudo Os que deixam esgalicar com tesão E os alemão, malta, fica tudo Os que deixam esgalicar com tesão E os alemão, malta, 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 malta